Fala galera do Voo de Bike SC começando mais um vídeo e mais uma aventura Hoje estou indo para Águas Mornas que fica a 50km ou mais daqui da ilha de Furanópolis Eu já ajustei alguns problemas que eu tive no outro pedal Então vai dar tudo certo, vamos para a estrada e é nóis Finalmente começa minha primeira cicloviagem Vou ter que enfrentar alguns medos como pegar a BR e também me achar em um lugar totalmente desconhecido Segue aí o vídeo, vamos ver o que vai dar Acabei de passar a BR-101, acho que foi a pior estrada que eu já peguei na minha vida em relação a segurança É isso aí galera, cheguei na Palhoça, não estou conseguindo filmar muito, está muito perigoso E estou indo bem de boa Estou pegando bastante movimento, achei que não ia pegar tanto, por ser bem cedo Mas é isso aí O lugar está ficando cada vez mais verde Está diminuindo os carros, agora só tem uma pista Muito tranquilo agora Deu para dar uma relaxada, curtir o pedal Caramba cara, subiu uns 2km, mas olha esse lugar Fantástico Agora de fato chegamos Estamos muito perto da Cachoeira da Resilheção Agora entendi o que é esse nome Cara, eu peguei uma subida de 2km Sem folga nenhuma Foi bruto Galera, aqui tem muita plantação Em todos os lugares Criação de gado Cara, é muito verde Muito verde Dá vontade de mostrar tudo para vocês Ontem de noite Eu até pensei em outro lugar Para um lugar que eu conhecesse muito mais Só que eu acho que o desconhecido é muito melhor Em relação às estradas Às vezes a gente deixa um medo nos conduzir Na verdade o medo é importante sim Mas para controlar um pouco da nossa loucura Não para deixar de fazer o que a gente quer Só manter a loucura moderada Bom galera, já cheguei onde não tem sinal de internet Estou na Cachoeira já De lugar Ainda não cheguei No topo da Cachoeira Mas é logo ali Faltam uns 200 metros Mas já estou desfrutando Caramba Que incrível Ainda me chamam de louco Agora é definitivo galera Chegamos Cachoeira Cachoeira Da ressurreição Quase tomei um tom aqui Cara, não era só 500 metros não 500 metros já era até onde o GPS pegava Depois ele Falava Chegamos E era no meio do nada Mas enfim Cara, a bike não vai dar para descer aqui não Ah, vai sim Tirei o óculos agora Ficou melhor Bom, mas está bem ruim mesmo Uma descida ali Vamos ver como é que vai ser É galera Infelizmente não rolou Era muito ingrimir mesmo No meio para o fim tinha uma corda para segurar assim Até para a pessoa conseguir subir ou descer Sem que nada aconteça E carregando a bike ficou impossível Acabei me machucando também Cortei a perna Bem de leve Nada grave também É Só o pedal pegou ali E Acho que eu vou voltar no outro lugar que eu estava Vou almoçar Dar um tempo Porque está muito quente realmente E voltar para casa Então galera Acabei encontrando uma cobra no meio do caminho E Parecia que ela tinha sido atropelada Tive que tentar ajudar Mas infelizmente ela não sobreviveu Levantei um acampamento meio privativo aqui Achei outro lugar mais Mais escondido assim Para ficar mais de boa Foi até difícil passar com a bike Porque tem uns arames ali E não é propriedade privada Já andei perguntando aqui Então Fica de boa Vou mostrar para vocês Então pessoal Fiquei um tempo lá Aí chegou uma gavera Tipo Fazendo churrasco e tal É Até ali o local onde eu estava Tinha uma churrasqueira Aí eu saí para eles ficarem mais à vontade Já que eu não estava usando Aí eles foram muito legais Me deram água É Fiquei no guarda-sol Aí já interagi com o pessoal Foi muito da hora E Cara Legal essas experiências que a gente tem A gente sai da Nossa zona de conforto E parei agora num barzinho Comprei uma coca E Vou tomar minha água Que a moça me deu Muito obrigado E é isso galera Aqui tem um Um pouco ainda da cachoeira Rolando Depois de ter descansado Fiquei um pouco lá na sua Sombra De voa Peguei o rumo da estrada E fui em direção A Palhoça Onde eu cheguei lá E comprei uma água De um tiozinho Foi muito gente boa também E fiquei conversando um pouco Então Acabei chegando Na beira-mata de São José Na vila ali De pescadores Achei muito da hora E parei também no canto Para poder comer Recompor as energias Que já estava esgotado Estava muito 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 quente mesmo E eu comecei a sofrer Minha perna Já estava queimando Então eu precisava Daquele chocolatinho Que é o combo extra Muitas graças Meu amigo Estou lá Caminho De la casa Estou muito feliz E é isso galera Cheguei em casa agora Após essa jornada De 100 km E foi muito legal Foi muito da hora A experiência Conhecer outras pessoas Novos lugares E Então é isso galera Vou comer Vou descansar Tomar banho E tamo junto Espero que vocês tenham gostado E deixa seu like Se inscreva aqui embaixo E é nóis Tchau 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 Tchau